Boa noite a todos, senhor presidente, senhor diretora, nossos colegas vereadores e vereadora, ao FURIA BR, aos internautas que sempre nos acompanham. Vou aqui hoje começar a dar um parabéns ao senhor de Tércio Machado, para o aniversário dele hoje, que sempre nos acompanha através da internet. Não perde uma sessão, sempre está lá, cobrando a gente. Meus parabéns ao senhor de Tércio, pelo seu 72 anos de idade, que essa data repita várias vezes ainda. E foi o vereador por essa casa de lei para os cinco mandatos. Só não ganhou de novo porque não participou, se ele pudesse participar, ganhou de novo, o bicho ia morrer. Tá bom? Meus parabéns ao senhor de Tércio. Vamos começar aqui também, dizendo, nós fomos na quinta-feira à Assembleia, fazer as cobranças, que nem o seu Cássio sempre falou, para estar cobrando as deputadas, foi lá cobrar um pouquinho. E tivemos agradecimentos ao senhor Silvio Torres também, que estava lá, nos acolheu, a Maria. Cobramos ele, ele prometeu alguma coisa para o Instituto, como já vem ajudando a gente de Juntiva. Já vem ajudando e vai continuar ajudando. Aqui o agradecimento aos Silvio Torres. E ao Zé Venturi, sempre, esse ano também que passou, o ano passado, está ajudando em Juntiva, e o título é merecedor. Tá? Voltei favorável, a casa toda voltou. Quem está ajudando em Juntiva, nós também estamos juntos. É muito obrigado a todos. Ah, não, não, peraí, desculpem. Vamos voltar aqui mais um pouquinho. Quero falar aqui do senhor Adel Solara. Adel Solara bateu, vem aqui pensando que isso aqui é a casa de Leia, para dar picuinha isso aqui, né? Não é picuinha aqui nessa casa aqui, não é? E outra coisa, eles bateram no André e no Guto. Só que hoje já declarou que a casa estava em oito horas. Quer dizer que se não fosse o André e o Guto, continuava em uma hora da tarde. Quer dizer que quem está errado é o Adel Solara ou é o André e o Guto? Aí está. Dá um parecer. Abriu uma hora. Agora está abrindo oito horas depois da denúncia da Folha BR. Agora eu não sei o que eu vou dizer mais. Muito obrigado a todos e até a semana. Obrigado. 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 Obrigado.